Em depoimento nesta quinta-feira em um tribunal nos arredores de Washington, a atriz Amber Hurd disse que o ex-marido Johnny Depp a agrediu em um avião após acusá-la de ter um caso com o também ator James Franco. Ele se senta na minha frente em um ponto, e porque não estou respondendo ele, eu estava olhando pela janela, ele bate na minha cara. E o amigo dele estava perto, não machucou meu rosto, só me senti envergonhada por ele fazer isso comigo na frente das pessoas. Foi a primeira vez que algo assim tinha acontecido na frente de alguém. Eu me afasto dele, estou de costas para ele e sinto uma bota nas minhas costas. Ele me chutou pelas costas, caí no chão e fiquei olhando para o chão do avião por muito tempo. A atriz ainda narrou outro episódio de violência em um quarto de hotel. Lembro que ele jogou uma garrafe em mim. Ele errou a mira, mas quebrou o lustre. E em algum momento eu me lembro, talvez este fosse o empurrão que eu estava falando, mas em algum momento Johnny e eu estávamos em uma luta na sala de estar, e ele me empurra para o sofá. Eu me levantei e tentei tirar ele de cima de mim, mas ele é mais forte do que eu, não sei mais como descrever. E em algum momento ele apenas me bate no rosto. Este foi o segundo dia de Heard no Banco das Testemunhas no julgamento do caso. Depp processa a ex-esposa por um artigo de opinião, publicado no jornal Washington Post em 2018, no qual a atriz se descreveu como uma figura pública que representa o abuso doméstico. E em 2018, no julgamento no julgamento no julgamento do caso.